Fala aí galerinha, vamos lá mais um vídeo aqui do canal, dessa vez a gente vai fazer uma coleta de alevinos aqui nessa caixa de mil litros pessoal, a tilápia estava se batendo muito aqui dentro, então eu coloquei aqui um tijolo, uma telha, um pedaço de tijolo e hoje eu fui baixar aqui para tirar umas tilápias adultas e na verdade eu encontrei para mais de 5 mil alevinos aí dentro, quantidade de absurdamente muita tilápia, olha aí, já coloquei mais de mil aqui ó, ainda tem mais ainda, vou coletar aqui para vocês verem aqui ó, quantidade de alevinos aí pessoal, olha aí ó, eu jogo aqui dentro ó, caiu até fora aqui, coitado, não pode se perder, vou coletar mais aqui ó, bem grande já ó, muita alevinha, olha aqui ó, olha aí pessoal, maravilha, ficou na beiradinha aqui ó, vou coletar aqui ó, uma nuvem, parece uma nuvem ó, olha aí ó, milhares e milhares, ali no, quantidade que tem aqui ó, vê se eu consigo aqui ó, olha aí ó, os maiores já no meio aí, aqui ó, quantidade aqui ó, eita, uma amiga que estava querendo comprar lá e vindo esses dias, que já vai aproveitar para vender esses aqui para elas, para ela né, finalizar aqui ó, finalizar aqui essa captura, filmar, depois eu vou filmar levando aí para o berçário para mostrar para vocês, tá bom, finalizar aqui, meus amigos, eu capturei a maioria dos alevinos, eu não vou capturar todos lá, vou deixar uns aí, e aqui eu coloquei todos eles aqui ó, vou levar ali para o berçário, vocês me acompanhar aqui nessa coleta de alevinos né, vou colocar eles aqui no berçário, aí a gente finaliza o vídeo aí, vamos acompanhar o crescimento desses rapazinhos aqui, que deve mais de, sei lá, uns 5 mil alevinos aqui pessoal, por aí, não tem nem como contar né, tem que fazer por amostragem de peso, mas eu não vou fazer isso agora não, aqui é o viveiro pessoal, tenho né, vou colocar eles aqui ó, e aí eles ficam, cantando a partir de hoje, eu gosto de cantar 28 dias, para que, depois eu atirei eles para outro local maior, eles ficam à vontade aí dentro, hoje eu não coloco ração, ainda estão com saco vitelinho aí, e essa água é muito nutrida, essa cidade de alimentação eles conseguem filtrar aí também, nessa cidade aí eles comem geralmente por saco vitelinho deles, ou vitelício, como queiram, beleza? Então é isso aí galera, capturamos mais ali uma quantidade boa de alevinos, vou colocar aqui no viveiro, como a gente vai fazendo vídeo, a gente vai acompanhando aí, essas crianças aí, beleza? deixa o joinha no vídeo aí, se inscreve no canal, comenta aí, como é que tá seus alevinos, se tá conseguindo coletar alevinos, beleza? Grande abraço para vocês, até o próximo vídeo aí do Aquacolha de Quintal.